Estou aqui ao lado do deputado eleito Hilton Coelho. Quero saber, deputado, o que é que o senhor acha para 2019 as mudanças que a gente precisa para a Bahia? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa ter educação de qualidade de fato, né? Mas não apenas é uma educação com ensino, com pesquisa e extensão, porque a Bahia é um grande celeiro de possibilidades, não apenas para a agricultura, mas para uma indústria que surja dessa agricultura familiar, né? Da agrofloresta, então o potencial é enorme. Felizmente o governo está indo na direção inversa, a gente está vendo desmonte da máquina estadual, com a extinção de empresas como a EBDA, como o Derva, como a própria Ebal, e agora o ataque à própria Condé. Então, para nós isso é muito preocupante, nós vamos ter que fazer um movimento de resistência, seja na recuperação, na defesa do serviço público, das bandeiras, inclusive dos servidores, mas no sentido do serviço público de qualidade para a população, e muito especialmente da educação relacionada à ciência e tecnologia. Educação entendida como ensino, pesquisa e extensão. Faço uma análise para a Lavagem do Bonfim esse ano, eu estou ouvindo do pessoal que está vazio, está achando também? Eu acho que existe um ataque ao caráter popular da Lavagem do Bonfim, é uma festa ancestral, que tem marcadamente a influência da resistência da população negra e indígena, e isso de alguma forma está sendo retirado. Vai fragilizando, mas a resistência permanece, e nesse contexto é muito necessário. Nesse contexto que a gente precisa fazer uma resistência nacional, as coisas vão ficar muito evidentes para o povo brasileiro, e o povo vai sair para a rua para defender suas conquistas históricas, disso eu não tenho dúvida, e a Lavagem do Bonfim também representa uma resistência da Bahia e na cidade de Salvador. De maneira que nós viemos aqui captar essa energia para sair mais do que nunca forte, energizado para fazer a resistência junto com a totalidade de nós, que é o povo brasileiro, baiano e satelopolitano.